A força vem do sofrimento, o gigante acordou Nós vamos só ficar farmando, que nem um idiota, que nem um acéfalo, tá ligado? Máximo respeito aos acéfalos, mano Mas nós vamos só farmar o jogo inteiro, com todo o respeito E, ó, vamos tentar trabalhar aí o nosso máquina de farm Como que é a estratégia da máquina de farm? Vamos basicamente, rapaziada, nos movimentar pelo mapa, farmando tudo E quando nós estamos farmando tudo, a gente vai farmar tudo que vem pela frente A gente não vai deixar nada, sacou? Tem uma hora na estratégia que se der certo, né, rapaziada, o early game aqui Não tem nenhum campo do jogo pra farmar Só tem minion, porque a gente farmou todos muito rápido É bem maluca a estratégia, dá pra você bater 300 de farm em 26 minutos, tá? É bem louco mesmo Então vamos que vamos pra esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal Ranqueado, tá, nesse vídeo, gravando em ranqueada pra vocês E vamos que vamos Sua presença é muito importante aonde? Na minha live, twitch.tv.com.br Tá acontecendo todos os dias, rapaziada, a partir das 2 horas da tarde, tá? E sem horário pra acabar Tem vezes que eu acabo aí 3 da manhã, tem vezes que eu acabo mais cedo Então, depende muito, família, tá bom? Porém, se você entrar na minha live agora, twitch.tv.com.br Eu vou estar ao vivo, trazendo conteúdo de The Off-Lead de alta qualidade E é claro, com muito entretenimento, além da gameplay Que agrega valor, né? Ao seu jogo, certo, rapaziada? Então, bora que bora pra essa partida Essa estratégia, meu amigo, você que tá no gold, tá no prata Não tá conseguindo subir Você vai fazer ela e vai ter bastante resultado, tá, mano? Eu falo porque eu estava meio preso no gold, tá? Sessão passada, acabei diamante 2 Com bastante resultado Nas rankings E esse ano eu estou tendo um pouco de dificuldade Por conta dos nerfs nos campeões que eu jogo E é claro, esse novo metatank prejudica muito o Panther Que é o meu meme principal É o boneco onde eu mais tenho resultados, tá? Então, eu estou explorando estratégias novas E criando-as, né? E resolvi trazer pra vocês esse Urgot aqui Recebi também algumas dicas do... De um dos melhores Urgotes aí do Brasil, certo? Que é o... Lord Togro E isso acaba impactando também, né? Pra que eu possa ter mais resultados Mas essa ideia de farmar infinitamente É uma coisa que eu já gosto de fazer faz anos, tá? De Urgot Desde a época lá Que tínhamos aí o... Quebra-passos, né? Que nos causava aquele... Aquele ataque speed Ataque speed não, né? Aquele dashzinho, né? Meus comprados Então bora aqui, bora essa partida Vamos mantendo o farm aqui com bastante tranquilidade Trabalhar esse canhão Vamos que vamos buscar aqui Esses 4 minions aqui Finais, né? Dessa wave Pra poder dar a volta pra base aí Trazer o nosso picareta, né? Que é o item poderoso Pra essa partida, beleza? Vamos que vamos, minha família Ó, o Jayce tá com pouca vida Tô dando um pouco de overextend De ter tanto o Rangar Não é um campeão Que tem um bom gank aí Nos levels iniciais, iniciais, né? Então vamos que vamos, meus confrades É o seguinte Ó Vai batendo aqui no Jayce Causa bastante dano nele Boa Boa O overextend tá grande, tá? Todavia, rapaziada Não tem problema Porque eu tenho muita vida Se o Rangar vir aqui Oferecer qualquer tipo de gank Ou perigo pra nós Podemos dar uma saídinha, né? Só andando Beleza? Vai fazendo aqui esse trabalho de farm O Jayce tá bem mal Se ele não nos força em base A gente vai continuar formando Pra poder trazer aí A tia mate de first item Isso tá muito bom até o momento do jogo Ó Tomamos o daninho dele Pegamos aqui o level 6 Opa, Rangar, Rangar Eu não acho que você aguenta não Viu, guerreiro Vamos pingar o drag Para o Echo O mínimo que ele tem que fazer É o drag agora E eu posso dar over Porque eu tenho muito dano De ataque speed Eu tenho muita dano Na minha passiva Não tenho mana Infelizmente não, meus confrades Mas Temos aqui o recurso básico Do Urgot Que é a sua vida alta Que são as suas pernas, né? De ricochete E o Echo Tem que fazer dragão Se você não faz dragão Você mostra pro adversário Que você está jogando mal, cara Aí o cara vai querer gankar Além de fazer dragão E o Rangar tem que ser punido, mano Ele tem que ser punido, cara O Echo tem que fazer o dragão, mano Eu vou ter que pingar Para esse cara fazer essa porra, mano Calma aí, mano O primeiro de jogar em elos baixos É que a rapaziada É muito sem noção, mano Tipo, ele em vez de fazer o dragão Ele está fazendo o sapo O amigo Calma aí Eu vou ter que escrever para ele, mano Tem que fazer drag, mano Tem que fazer drag, mano Tem que fazer drag O cara veio top Sapo não Drag Sapo não Drag Sapo você tem aqui Drag Boa Tive que escrever dessa forma Senão o cara não faz Ele não vai fazer, tá? Porque perdeu o time já Não tem por que você contestar smite Porque se o cara está top É impossível ele estar bot Sacou? Se o cara está no top É impossível ele estar no bot É impossível ele estar em dois lugares Ao mesmo tempo Então O objetivo tem que ser nosso, rapaziada Qual que é o problema? Ele está fazendo fora de time, né? Mas eu prefiro que ele tente fazer fora de time Do que ele não tente fazer Porque se a gente morre ali três Perto do dragão Eu seguro essa onda, tá ligado? Boa, tá vendo? Seguiu a cal O Rengar está muito mal, família Detalhe Tem prioridade de boss Tem prioridade top Tem prioridade no mid Não tem por que esse drag não ser feito Ô, meu Deus do céu Que dano é esse desse rapaz Ó A gente é um burgote passivo Mas a gente pode ser agressivo aqui nesse momento, viu? Boa Eu dei o flash Pra garantir a kill, tá? Essa jogada é uma jogada Bem comum de urgote É o famoso E-flash Onde você cancela a animação aí Do seu flash Do seu E Usando aí Esse combo de habilidades, né, rapaziada? Na verdade Você cancela a animação do E Usando o flash Deixando aí o boneco instantaneamente no adversário O Rengar está miado É perigoso eu fazer a jogada aqui Porque ele já deve estar level 6 Entretanto, rapaziada Um overextend aqui Numa situação dessa Vale a pena Pois o Jace não tem teleport, né? Ou seja O gank é esse que seria Eu contra o Rengar, tá? E nessa jogada de um contra um Pode ser que a gente saia vitorioso aí Nessa pancada Vamos trabalhar agora A nossa Cinto do gigante, tá? O nosso, né? É um item pra nos dar aí Uma quantidade de vida boa Vamos trazer também aqui Uma sentinela E também uma potion Vou fazer uma potion só Pra dizer que eu tenho Tenho teletransporte Mas não vai ser necessário É bom utilizar na região do top Entretanto Não é nada necessário aqui A gente pode talvez Comprar um item ali Da Recal Pra voltar com a bota ali Pra poder nos fortalecer Na questão do dano, tá? E eu peço que se você gosta Do conteúdo aqui no canal Deixe seu like É muito importante, é claro Se inscreva aqui no canal, rapaziada Conteúdo de LOL de qualidade A EBCAM não está muito boa Não está do jeito que eu quero, né? Ainda Mas eu vou dar uma melhorada nela Pra trazer mais qualidade de conteúdo Pra vocês Certo, minha rapaziada Então bora aqui, bora Pra este vídeo Olha o que eu encontrei aqui Estarei vocês Vai tentar me kaitar Não consegue Estou fora de posição Hum, tem três cabelos em volta de mim Eu acabo morrendo Vou ser burstado Vou ser burstado Está tudo bem Ou não O eco apareceu bem Vamos usar essa pote Usa essa pote, Conradão Beleza, consegui tankar bastante O J está bem low Garantimos aí a kill Com o nosso Wzinho Opa Nossa, quase que eu não clico Mas cliquei E deu bom novamente, rapaziada Muito bom Muito bom Eu vim fazer uma averiguação aqui De De Arauto Naquele momento E acabei encontrando com o Rengar Conrado, por que você tankou tanto, Conrado? O que aconteceu pra você tankar tanto? A ótima escolha é de fazer o cinto do gigante É um item que vai tankar aí Dano físico, dano mágico Ao mesmo tempo, tá? Além de ser um ótimo item para nós Ele também ajuda bastante a equipa Por exemplo, a gente segura bastante tempo aí Antes de morrer Dando tempo para o nosso Kers Conseguir bater no adversário Que foi o caso do Eco chegar ali Estudando Muito bem Acompanhado do Eco também Máximo respeito, hein, mano Jogou muito bem agora, cara Tem que dar aí os elogios Elogios do nosso companheiro de equipa O Eco, né, mano? Aqui Acompanhou a gente Não deixou a gente morrer aí, né? Passando por esse sufoco Infelizmente eu vou dar uma saída aqui Porque foi overextend Soltei o Aralto Porque eu quero fechar a Hydra O mais rápido possível, tá? O Spike da Hydra, rapaziada Ele é muito forte, mano Então eu estou cagando para a Frontbrick Eu quero adiantar a minha Hydra Para manter esse adversário na torre Foi exatamente o que eu consegui Teletransporte Na... Teletransporte não Vamos trabalhar aqui Na nossa caminhada mesmo Bom para perder um pezinho O Kurgot está um pouco acima do peso Vamos caminhar até a região do top agora, tá? Temos o teletransporte Para poder fazer essa jogada Mas não é necessário Vamos deixá-lo aí Para caso a gente morra Para a gank A gente morra aí De uma forma meio... Meio... Meio errônea, né? E o TPD nos salva Nos volta para a lane, né? O Jace vai conseguir pegar uma barricada É... O preço, né? Do meu over Está tudo bem Em relação a isso Vamos avançar para a região do top Agora o Jace vai jogar muito na torre O time dele tem muito papel Eu sou praticamente uma torre Que anda, tá? E agora vamos começar a fazer A beleza que é essa estratégia Conrado, como assim? Ah, detalhe Por que eu tanquei tanto? 12% a mais de armadura Lembra aquele dragão Que eu pinguei Tanto o Pueco fazer? 6% na verdade, né? Parece que não Mas esse 6% Faz muita diferença Agora o nosso farm Vai ficar perfeito Porque a gente não precisa farmar, tá ligado? Não precisa farmar, rapaziada Você liga o W Vai dormir E volta quando acordar o barulhinho Quando parar o barulho do tiro, mano Não precisa mais farmar O jogo vai ser jogado sozinho É praticamente uma espécie de script de Urgot, rapaziada Porque você não precisa jogar É um script que tá no jogo, mano Você liga o W Clica onde você quer clicar, tá ligado? Onde você quer movimentar E o moleque vai jogar pra você, tá ligado? Ó Ele vai dar o last hit pra você Vai causar muito dano Olha o teletransporte Eu não tenho O Jace também não tem Ó Vamos limpar a wave agora O Jace não pode vir pra cima da gente Ele não tem dano pra aguentar Usa o Q E deixa o moleque jogando Deixa o Jogar Ó Eu não tô jogando Eu tô só mexendo o mouse Não precisa mexer o mouse É o script de Urgot, rapaziada Sentinela aqui Vamos farmar toda a floresta do adversário Toda Detalhe Como estamos tank O adversário não consegue dar pick-off na gente Pois o pick-off é muito perigoso Ele pode acabar morrendo Então a gente consegue farmar a jungle Sem medo de morrer Não perde vida Você tá vendo eu perder vida? Não perde, tá vendo? Porque ele ataca a distância, rapaziada Você tira recursos do seu adversário Pois você rouba os campos dele E se ele ousar Atentar contra a sua vida Ele irá morrer como bot, mano Ok, ele curou muito o cara do Ignite Ignite não, do Smite, né? Mas Tomou muito, muito, muito dano Perdeu tempo Essa jogada aí Dá informação pro Echo Poder fazer o dragão com tranquilidade Boa, meu garoto Boa, meu garoto Boa, meu garoto Você jogou muito, cara É assim que eu gosto, mano Pegando os dragões Agora a gente vai farmar toda a jungle, rapaziada Esquece tudo Esquece tudo que você tem como concepção De que o top lane tem que fazer Você vai farmar tudo que você vê, mano Tudo A jungle do seu time A jungle adversário Um mid Se você ver menino no mid Você vai lá no mid farmar Você não quer saber mais de nada Você está cagando para tudo A nossa meta é Pegar 4, 5, 6 levels aí Em cima do nosso adversário E nos tornar praticamente Um boss na partida Isso aqui o time pode estar trolando Pode ser um time ruim Pode ser um time troll Se você chegar nesse nível Que eu quero chegar nessa partida Você não tem como perder o jogo Você pode até perder na verdade Só que a chance fica muito baixa Conrado O que você vai fazer de bota? Bota de mobilidade Por que vamos fazer essa bota, meus confrades? Porque essa bota vai nos dar Velocidade de movimentação pelo mapa Vamos poder movimentar para o mid Invadir a selva adversária Voltar E sem perder os farms da lane do top Sem contar que Eu não vou ficar fraco Pois Mesmo eu tendo a desvantagem De não ter ali Os 12% a menos de dano físico Do adversário Que a bota me tiga Eu não preciso disso Pois eu estou muito mais forte Naturalmente Por conta do level Por conta dos itens aí Que eu peguei baseado Em cima das minhas kills E é claro Das torres que a gente vai conquistar Daqui a pouco, beleza? Vai pegando tudo Você não quer saber de nada, irmão Você não quer saber de nada Tá ligado? O seu time vai E detalhe O seu time vai te respeitar Você não vai pegar a farm E o seu time vai pingar Para você não pegar O time vai crer que você pegue Porque ele sabe que você vai carregar O time vai te respeitar Eu não miei, tá? É um erro Mas, sinceramente Não faz diferença, rapaziada Não tem jogo aqui não, tá ligado? Com todo respeito ao Jayce Com todo respeito aos meus adversários Mas não tem jogo aqui não, velho Ó, gastou flash Tudo bem Deixa aí, deixa aí Deixa aí, esquece aí Deixa isso aí Essa é a minha conta, tá, rapaziada Principal agora Atualmente, tá? Eu estou fazendo a saga Do bronze e ao diamante Lá na live, beleza? Atualmente somos ouro 4 Tá bom, família? E eu não estou nesse elo de meme não, ok? Estamos trazendo jogos aí Bem competitivos até Ó, farm aqui Vai ativar a bota Não vai ser Não vai lá embaixo Vai lá embaixo agora Vai farmar o vinho lá de baixo Vai dar TP top, mano Ó, não tem jogo, família Não tem jogo Vamos lá defender Vamos defender o top agora Vem movimentando Seria avistada Seria bom que o adversário Pegasse kills Não vai ser Vai ser surrender, né, mano? Eu gostaria de ter uma partida Mais duradoura Infelizmente os caras Vão acabar rendendo, tá? Entretanto, tá Acabou que o meu time Dá o neutro Tá acabou que o meu time Neutraliza aí E o jogo ficou equilibrado O que desbalanceia Esse jogo não é as kills, família É o farm, ok? Como vocês vão ver aqui Essa jogada W, auto-ataque Não briga com o Jace Não briga, não briga Uma hora eles vão tentar Me solar E nessa hora A gente vai dar um triple Double quadra Tá ligado? É assim que acontece Arauto do vale nasceu A gente vai fazer o arauto Não quero saber de nada Ó Usou o W, clica Não precisa jogar Deixa o Orgoth Fazer o arauto pra você Vai girando Se o Rengardinho A gente dá win nele Mata ele, tá? E se ele roubar o arauto Não tem problema É bom que não tem surrender Mas eu acredito Que vai ser surrender Porque meu time Tá muito superior ao deles Além que era pra perder Era minha Só que eu não tô jogando mal E o Jace Ele é bom, entendeu, rapaziada? Só que ele deu azar De cair contra o Urgotão Do Conrado gravando, né? Onde eu jogo super pra ganhar Se eu estivesse jogando Um jogo normal Talvez eu estaria ouvindo música Estaria conversando Com alguém No chat da live Mas eu estou jogando focado, né? E quando eu jogo focado Dificilmente eu acabo perdendo top, rapaziada Com todo o respeito Meu adversário E o máximo respeito Ao Jace E a rapaziadinha aí Do top, certo? Fazendo esse trabalho aqui Com todo o respeito De empurração aqui De waves Tá? Ó, os neutralizados saíram Vamos usar esse arauto aqui Conrado, por que você tá usando arauto Sem levar a torre? Mano, porque eu tô cagando, rapaziada Sinceramente Eu quero empurrar os caras Eu quero que eles sofram Eu quero que eles fiquem com medo Olha lá Toma a cabeçada Mais um pedação Nem caiu Nem queria que tivesse caído Caiu porque Caiu porque tinha que cair Mas nem queria Eu quero pressionar Eu quero que eles não respirem Tá vendo? Não tem jungle Não tem farm pra eles Tá com ar Você vai dar recal Você tá com 2k de ouro Não, recal não Recau é coisa de beta O máximo respeito Brincadeira, rapaz O bug de beta e alpha Tudo besteira, tá? Mas o bug de beta é o seguinte É, eu sou beta Vamos encostar ali na região Da base, na verdade Vou dar recal mesmo, tá? Eu vou encostar na região da base E vou trabalhar agora Agora o cutelo negro Por que o cutelo negro? Comba com o nosso W Vai irritando aí Atrapalhando bastante o adversário Vamos trabalhar também agora Um grande farm, né? Fazer o gran farm Como que é o gran farm? Vai limpar tudo isso aqui, ó E vai empurrar o adversário Pra selva dele, mano Farmando os campos deles, ok? Jayce tá de parabéns Tá farmando muito bem pro jogo Como eu falei Ele era o cara que ia carregar essa partida Só que ele deu azar De cair contra mim Gravando, né? Onde eu tô jogando totalmente tryhard Ok? Beleza, movimento aqui Pra região Na verdade eu tô sendo humilde Porque se eu tivesse tryhard Eu já teria ganhado o jogo, tá? Eu tô deixando o jogo durar Pra que tenha gameplay, rapaziada Pra vocês Eu quero mostrar pra vocês O Urgotão Ó, agora é uma boa luta pra nós Não vai matar o Ren Não vai matar Eita, pode ser que mate, hein? Não mata, não mata, não mata Movimenta Dá um de bobo aqui Avança aqui pra região do mid Vem chegando pela bota amarela Tô chegando por trás É bastante dano Vai vir o gás também Tem a dedada na bunda Posso grudar o Jayce Calma, eu vou na calma Vou na calma, vou na calma Eu vou na calma Eu vou na calma Não vou tacar nada de longe, não Opa, matei um Matei mais um Dá o slow Ela vai me dando aqui O fearzinho dela Que é o trabalho dela Beleza Eu não tenho medo Usou aí pra movimentar Chegar perto Tá aqui com a da slow Vai avançando Tenta otimizar a movimentação Ixi, por que você não estourou o bagulho? Que moça esperta Ela vai garantir o drag Porque A Samira deve estar fazendo Nossa, a Samira está morta Preciso sumir daqui, tá? Preciso dar o fora daqui, mano Level 14 contra level 12 Uma vantagem iminente sobre o adversário E olha como farma E olha como eu destruo a selva familiar E eu não estou clicando Eu não estou jogando O meu boneco está jogando para mim, tá? Temos a prioridade Temos a pressão Então vamos para a nossa selva Fazer um trabalho ali De limpação, tá? De pedras, mano Ok? Como que é a limpação de pedras? Vai ligar o W nas pedras E vamos limpar as pedras Tem teletransportador pra Que constar na região do top São 180 de farm em 19 minutos Caralho, isso aqui, rapaziada É a gameplay pra vocês, mano Não tem como você não subir Se você jogar assim, mano Não tem como, rapaziada Você pode, tipo assim Ser ruim, ser burro, tá ligado? Se pá, você não precisa nem clicar no mouse, cara Se você tiver, tipo assim Se você tiver Um dedo na mão Você ganha esse jogo, mano Você consegue fazer estratégia Você não precisa usar vários cliques Só o EW que você vai precisar, tá ligado? O E-flash, quer dizer Mas se você tiver um dedo na mão Você consegue jogar, mano Com um dedo na mão só, mano É até o gameplay meio inclusivo Sem brincadeira Máximo respeito, rapaziada É um boneco muito inclusivo Porque o bagulho é o seguinte Eu tenho dificuldade De que fazer isso aqui, ó Porque meu dedo é grande Minha mão, rapaziada De um homem de 1,90, tá ligado? Tipo, máximo respeito Então, mano Meu dedo é muito grande Eu canso demais, tá ligado? Mesmo jogando todo dia Curgote, não precisa fazer isso Não precisa ficar clicando assim Pra farmar, ó Eu ligo o EW e ele farma pra mim Sacou? Então ele me ajuda Com o problema que eu tenho, mano Na minha gameplay Por isso que eu tenho resultado com ele O Naso também O boneco, você vai dando o Qzinho ali E você não precisa clicar Sacou? Claro que com o Naso Você precisa clicar mais Que Curgote, né? Porque você tem que dar alto ataque, né? Mas eu só clico no Minion E dá o Q E ele farma pra mim, entendeu? Em vez de ter clicado duas vezes Então facilita a minha vida Bastante esse tipo de campeão Olha a vantagem E a disparidade Do farm meu pro meu time, mano Mantenho o farm Avança aqui pra região do meio Pra fazer aquele trabalho ali De limpação De Minion Tá com o máximo respeito Se você deixar ali A humildade no teto, hein? Se deixar a humildade Tá lá nas nuvens Demonstrou a humildade Ah, ele não é desumilde Vai pro inferno, então Brincadeira, rapaziada Trabalha aqui a região das galinhas agora Não tem luta, tá? Não tem luta, rapaz Não tem jogo Eu sou um boss aqui Eu sou um desafio, tá ligado? Pra eles, entendeu? Eu não sou um campeão Eu não estou no nível do meu time Do time adversário Eu estou muito acima, tá ligado? Sem querer ofender os máximos respeitos Por conta do tanto que eu farmei Tá ligado? Eles não podem lutar de igual pra igual comigo Tem que lutar aí, tipo, sem campeões Acertarem tudo E mesmo assim eu posso acabar matando todo mundo, tá? Detalhe, isso não vê Não vê um Não vê quatro, tá? No luta em equipe não tem jogo Eu podia estar pegando 30 kills nesse jogo Só que eu não quero, mano Eu quero trazer pra vocês aqui o farm Porque kill você tem que ter habilidade Pra você matar o cara Aqui não É só ficar andando pelo mapa Tá vendo que eu não estou jogando bem Não precisa ser bom É só andar pelo mapa Igual animal, rapaziada Com o máximo respeito dos animais Defende aqui esse campo Boa Boa Pedra nasceu? Limpação de pedra, rapaziada Pode postar nos comentários aí Limpação de pedra, mano Será que tem um gato aqui? Olha que humilde Deu aqui o poeco Pra balancear o jogo Beleza Sempre faz o trabalho De limpação de pedra Família Vem comigo na limpação de pedra Que é muito importante Não deixa as pedras vivas, mano Tem que estar sempre limpinho aqui, ó Entendeu? É o serviço de limpação de pedra Da prefeitura de Zaun Só pro laboratório de Zaun Boa Boa Yeow Boa, caralho Quando eu usar o E Eu vou dar um Gritar um yo Zaunitas, mano Puxa Vamos Vamos trabalhar aqui um recalho Lembra que eu falei pra você? Nenhum campo? Nenhum campo, tá vendo? Tudo limpo, ó Só que aqui nasceu agora Ah, cara Você é chatão Você é feio, hein, mano Feio você Feio, né? Você é feio, mano Eu sou bonito, mano Aqui, ó Eita Bora que bora Pior que tá uma big wave Que eu vou farmar, mano E o time vai entregando os neutros Tá vendo, ó Tem que jogar o seu jogo Não dá pra dar recalho, não O cara atrapalhou a minha vida Eu vou fazer o seguinte, cara Ele me mexeu Eu vou fazer o seguinte Eu vou trabalhar aqui, ó Esse... A limpação de prequito No máximo respeito Vamos fazer aqui, rapaziada, agora Uma... Uma limpação de crew De... De arongas Mano, treina de farming, cara Eu vou pegar É bem gostoso jogar isso aqui Estamos quase fechando mais um item Muito bem jogado O dragão vai nascer Vou estar movimentando pra aquela região Mas antes de voltar o dragão Na verdade eu vou ter que ir sem item, mano Eu vou ver o dragão sem item, mano Jogando muito Que é isso, mano Tô só fazendo aqui o trabalho de limpação, minha rapaziada Isso aqui vocês conseguem também na casa de vocês, mano É totalmente impossível Eu limpo ele bem simples, na verdade Fazendo aqui o trabalho aqui Opa! De distração, na verdade, né? Porque os caras tão aqui Eles não tão lá no drag, né? Olha a gente limpou a even inteira, cara Minha equipa conseguiu esse drag Graças à distração que a gente fez aqui no meio Vamos dar recal Com a humildade lá no teto E vamos fazer aqui um trabalho agora De construção de corta, tá? Pra impedir o adversário de encher a vida, né? Com o máximo respeito Acabei ficando um pouquinho grande, né? Por conta aí do meu item De fato é um pouquinho grande Vamos fazer esse trabalho Caraca, Conrado! Um até agora Graças a Deus São 5 horas de live, rapaziada Muito obrigado às 30 pessoas que estão assistindo Uma grande honra ter vocês aqui comigo, tá? A gameplay vai acontecendo aqui ao vivo Lembrando que quando você cola minha live Pode ser que eu esteja quieto Pode ser que eu esteja mais silencioso Porque é difícil você ficar 10, 20 horas Nessa energia que vocês estão vendo aqui no vídeo, né, rapaziada? Isso aqui é algo especial pra vocês Mas Entra na live que você não vai se arrepender Conteúdo de qualidade E é claro, rapaziada É o Conrado mito jogando, demorou? Bora que bora, mano Esse corta cura foi nerfado Eu preciso construir um melhor então, mano Salve, Lorde Togru Mano, e um salve pra você no vídeo aqui Bora que bora Vamos fazer com um trabalho De... Opa! Um trabalho de armadilha, hein? Um trabalho de armadilha Só que são vários campeões Vem chegando o Rengar aqui Taca aqui a corrente Foi revelado Vamos vazar pra cá O time vai fazendo bar enquanto eu tô aqui no bot Vão tentar me cercar Mas eu não vou conseguir Porque a volta amarela vai me dar muito move speed E é isso, rapaziada Movimentando agora pra região do mid agora Bar um garantido por conta aí Da bela pressão Que eu acabei botando na região do bot Fazendo com que os caras movimentassem para lá Eita Preciso beber uma água Preciso beber uma água E bora que bora Talvez eu ganhe esse jogo sem ter que usar É... Sem ter que fazer jogada Só com a minha presença, tá? Eu posso ganhar essa partida Sem ter que matar ninguém Só com a minha presença, mano Na partida Eu tenho quatro itens, tá? Tô com 300 de farm praticamente Limpação de pedra sempre Mais importante do que hoje É limpação de pedra, rapaziada Vamos esperar nascer aqui Pacientemente Enquanto meu time luta Não espera pra limpar pedra Meu Deus do céu Cadê as pedras? Não tem Não vai nascer Fui beitado Nossa, fizeram as pedras e limparam Tá bom Tá limpo, tá bom Opa, errei ali no momento É pra mim Você também consegue jogar assim, rapaziada É só você replicar a game play, tá ligado? E não ficar se matando Entendeu? Farmar, mano Farmar que nem um tarado Não precisa nem ter dedo, mano De verdade Você não precisa nem ter dedo, mano Se você tiver um dedo na mão Você consegue fazer isso aqui, mano É uma game play até inclusiva Tá ligado? Máximo respeito Tem um amigo meu aqui no meu bairro Ele foi brincar com a bombinha, né? E ele perdeu os dedos, rapaziada Tá ligado? Então, tipo assim Máximo respeito aí O jogo é até Essa estratégia é até inclusiva Pra quem tem Algum tipo de problema Porque estoura o dedo com bomba Não tô nem brincando Não tô zoando não, rapaziada De verdade Não tô nem zoando, tá ligado? Então é isso Bora que bora Muito obrigado pela sua presença Espero que você tenha gostado desse conteúdo, rapaziada Só ligando e desligando o W Não precisa fazer nada mais Ligando e desligando o W Farmando e andando com a moto amarela E eu sou o Corrado Mito Se você gostou, deixa o seu like, tá? Comente aqui A sua opinião Até pro vídeo, família Não esqueça de participar da minha live, mano Me ajuda, rapaziada Bate 50 vídeos lá Que é o meu sonho Até pro vídeo e Tchau E eu sou o Vida